Borboletinha Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Borboletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, dona de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti, poti, dona de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti, poti, dona de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Mamãe e papai, os brinquedos da Giramili já estão à venda Nas melhores lojas e sites de todo o Brasil Acesse o nosso site www.giramili.com.br E surpreenda-se com a Milistore Envio para todo o Brasil Seu filho merece essa diversão Milimili beijos pra você Vamos juntos para a selva Vamos lá, eu e você Na casa da Giramili sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva, ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra, seu hipopátamo e o tucão A giramili tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Humauê, 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 humauê Humauê, humauê, humauê Humauê, humauê, humauê Humauê, humauê, humauê Vamos juntos para a selva, Giramili encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A gira milha e mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma lá 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 Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão E aí Pai Francisco entrou na roda Tocando seu deformado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu cérebro Pai Francisco entrou na roda Tocando seu coração